Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Os bombeiros voluntários de Tapes, com apoio de uma equipe de bombeiros de Camacuã, continuam nas buscas ao jovem Leonardo Batista Pondolfo, de 18 anos, que se afogou enquanto se banhava na Praia do Pontal, em Tapes, nesse feriado 1º de janeiro. Leonardo, que é natural de Camacuã, estava passando o feriado na cidade acompanhado de amigos e familiares. No momento do incidente, ele estava junto com um grupo de amigos. Os familiares seguem acompanhando na Orla da Lagoa as buscas ao jovem. Um grupo de pescadores usando barcos e redes de pesca fazem uma razão nas proximidades para auxiliar nas buscas. Até o momento não há nenhuma informação nova sobre o caso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti